Música 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 Aí, quando te encontro novo amor, quando te encontro novo amor, se sente feliz compa Música 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 A ver, tá saindo aqui mesmo, ah A ver Quando me encontro um novo amor Quando me encontro um novo amor Se sente feliz, compadre Quando me encontro um novo amor Quando me encontro um novo amor Se sente feliz, compadre Sobretodo se é com alcohol Sobretodo se é com alcohol Me uno é a mulher mais amable Porque ela se está bem, tá sabrosa Ai, quando me encontro um novo amor Quando me encontro um novo amor Se sente feliz, compadre Sobretodo se é com amor Sobretodo se é com amor Sale a mulher responsable E se ela tem um caminho Meu pobre coração Meu pobre coração Sobretodo se sente feliz, compadre 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 Agora já, se a dou aí.